Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que será um programa sensacional. Hoje nós vamos tentar fazer uma complementação de um programa que foi ao ar semana passada e foi sensacional e muitas pessoas mandaram perguntas. No programa da semana passada, nós abordamos filhos de pastores que não frequentavam a igreja do pai. O pai era pastor na igreja e eles frequentavam outra igreja ou outro ministério. E depois desse debate, porque tem várias razões pelo qual um filho não frequenta a igreja que o pai é pastor e razões totalmente normais, plausíveis. Outras pessoas entendem que pode ser rebeldia ou não. Então, isso causou uma chuva de e-mails de contatos para a gente, falando, ó, é rebeldia, o pastor não consegue controlar a sua família e o seu filho que é rebelde, é a culpa do pastor. Outras pessoas falaram, não, é a culpa do filho que é rebelde, ele tem que acompanhar o ministério do pai. E esse vai ser o nosso ponto de início do programa de hoje. Já que vamos falar, claro, de filhos rebeldes, de quem é culpa, como lidar com essa situação, eu vou pegar carona onde paramos no último programa, falando um pouco sobre esse relacionamento do pai, pastor e do filho, e se ele deve ou não acompanhar, e depois vamos para casos demais, onde se denota, talvez, uma plausível ou possível rebeldia, e como lidar com cada uma dessas situações. Para debater sobre isso, recebo ele que é pastor do Ministério Ruja, também escritor e empresário, pastor Tiago Pitinini, bem-vindo, pastor Antenaz na Geral. Obrigado, André. Olha, é um tema bastante interessante de ser abordado, de ser discutido. Eu acredito que nós vamos ter hoje um bate-papo bastante edificante para os irmãos que estão em casa nos ouvindo. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é psicólogo e também pastor membro da Primeira Igreja Batista do Recreio. Ele é autor do livro O Afeto que Alimenta e Ministra, cursos de saúde emocional e vida cristã. Pastor Paulo César Pereira, bem-vindo ao Antenaz. Mais uma vez, obrigado, André. É uma honra estar aqui. E talvez valha a pena a gente substituir um pouquinho, talvez, culpa por responsabilidade. Ok. Então, porque a culpa, às vezes, traz a ideia de eu preciso de uma punição ou eu cometi exatamente um erro. Então, acho que podemos... Bem colocado. E é verdade, a gente reitera a responsabilidade da rebeldia de um filho é do pai, é do filho. Vamos falar sobre vários casos e cada um, eu acho que vai ter uma abordagem diferente também para responder essas perguntas. Recebo ele que é pastor da Igreja Batista do Fonseca, em Niterói. E também é psicólogo e professor do seminário Betel Eduardo Faria. Pastor, bem-vindo ao Antenaz. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E acredito que vai contribuir bastante tudo o que a gente vai falar aqui. Vai ser muito bom. Bem-vindo. E também, por último, recebo ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Ele é pós-graduado em teologia e também advogado Walter Miranda. Pastor, bem-vindo ao Antenaz. É um prazer estar aqui, André, nesse programa. Deus abençoe a todos e os nossos telespectadores, né? Que o Senhor possa abençoá-los e serem enriquecidos com esse debate neste dia. Bem-vindo. Olha, durante o programa inteiro, vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenaz na Geral. Tem dúvida? Tem como foi no último programa que causou esse tema e essa abordagem, se você também quer participar? Acho que hoje o jeito mais fácil de participar, além de e-mails e internet pelo site, é pelo WhatsApp. DDD 21 98079 2961 está aparecendo na sua tela. Hoje, todo mundo assiste televisão ligado no celular. Grave um vídeo, mande uma foto. Se você leu algum artigo que tenha a ver com o tema ou quer sugerir outros temas também, mande para a gente, através de vídeo, áudio e texto do WhatsApp. Se for mandar algum vídeo que você talvez queira opinar sobre alguma situação, lembre-se de escrever ou falar no vídeo o seu nome e a cidade de onde você está falando. Porque, de vez em quando, a gente coloca vídeo, mas não sabe o nome da pessoa, nem de onde ela está falando. Então, é interessante a gente botar nos créditos quem mandou e de onde essa pessoa está mandando essa contribuição. Pessoal, eu falei brevemente aqui no início o que causou um pouco esse programa. Foi, de fato, uma enxurrada de chuva de e-mail de um programa muito interessante que fizemos há umas semanas atrás, ou uma semana, se eu não me engano, de filhos de pastores que não acompanham, vamos dizer assim, não que não acompanham o Ministério do Pai, não frequentam a igreja onde o pai é pastor. Ponto. Talvez acompanhem porque são filhos, estão no dia a dia, conversam, oram, estão ali com o pai. Vocês entendem que, em algum sentido, o pai pode ser responsabilizado ou culpado por algum tipo de rebeldia, por um filho não querer optar em outra igreja e não na sua igreja? Isso parece que é mal visto entre membros da igreja. Você vê algum erro, alguma culpabilidade, alguma responsabilidade, professor Tiago, para iniciar, do pai, se o filho não acompanhar, não frequentar a sua igreja? Olha, André, rebeldia é algo muito relativo, né? Depende do ponto de vista, depende de vários aspectos, de vários fatores. Eu não vejo problema, mas a gente tem que analisar o que levou a isso, o que levou a essa decisão, o contexto em que se deu essa decisão. Então, eu não vejo problema porque o relacionamento que eu desenvolvo, que eu construo com os meus filhos, é um relacionamento aberto, onde eu ensino os meus filhos a pensarem, a terem opinião própria, a formarem suas próprias opiniões, a usarem a massa cinzenta deles. Porque, muitas das vezes, a gente estigmatiza uma pessoa de rebelde só porque ela não pensa igual a gente. A gente estigmatiza uma pessoa de rebelde só porque ela não faz exatamente o que a gente quer que ela faça. E, tanto com os meus discípulos como os meus filhos, eu desenvolvo um relacionamento de ensiná-los a pensar. Porque, na minha opinião, e eu acho que essa é a verdade suprema sobre esse tema, unidade, andar junto, não significa pensarmos iguais, até porque somos indivíduos, somos pessoas distintas umas das outras. Agora, para mim, unidade são pessoas distintas, com pensamentos diferentes, que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. E, nesse caso, o mesmo propósito qual é? É Cristo. É Cristo-cêntrico. Então, depende muito, depende do tipo de relacionamento que você construiu. Então, os meus filhos, eles caminham comigo, graças a Deus. Por quê? Porque a nossa comunidade, o relacionamento que o nosso construiu, ele é fluido, ele é homogêneo, ele é parecido com a maneira que eles têm de pensar, com a maneira que eles construíram a sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver a cristandade, enfim. Eu acho que é por aí. Pastor, como você entende isso? De fato, assim, para um pastor, não deve ser coisa fácil também, não, entender, poxa, eu gostaria, todo pai ou pastor gostaria que seus filhos frequentassem a igreja. Agora, tem outros pais que te falam daquilo, criam o filho. Você tem uma opinião própria, se gosta, continua, se não gosta, continua. E bem aquilo que o pastor Tiago também falou. Tem uma frase que eu vi na internet, até lendo, quando eu estava me preparando para esse outro programa, na outra semana, que falava que pais tiranos criam filhos rebeldes. Por quê? Porque ele taxa o filho de rebelde? Porque o filho discorda daquilo que ele fala. A rebeldia pode ser construída, né? Discordar da opinião do pai não é rebeldia, é discordância. Mas alguns pais, você é rebelde porque você não respeita o que eu mando, ou o que eu falo. Na verdade, não é que ele não respeita, ele tem uma opinião contrária. Nem sempre isso é rebeldia. Pode se tornar, talvez, uma rebeldia, não sei. Eu penso que é o seguinte, a gente tem que trabalhar muito para que a gente consiga construir em nossos filhos, na personalidade deles, dando essa contribuição para a sua individuação. Então, na sua individuação, a pessoa vai construindo posturas, comportamentos, conforme eu vou ensinando, entendeu? E ela vai tendo essa capacidade de fazer uma avaliação. E ela vai fazendo escolhas. Então, eu não vejo necessariamente que é uma rebeldia no sentido negativo, mas sim numa capacidade de escolher aquilo que, para ela, em um determinado momento, está sendo mais adequado. Então, o tema sendo voltado um pouquinho para essa questão aí do permanecer na mesma igreja, ou até mesmo a que ponto é culpado pelas decisões autônomas que um filho toma. Eu tenho dito agora, ultimamente, e é uma coisa meio perigosa de dizer, meio complexa, né? Se os pais precisam se sentir culpados sempre pelas decisões das escolhas dos filhos, e, às vezes, por caminhos errados, quem é o pai que vai se sentir mais culpado, então? Será que é Deus? Porque os seus filhos tomam... Quantos filhos tomam decisões que são encontradas? Então, nem sempre são erros. É a capacidade. Você cria um filho e ele vai adquirindo os seus conceitos, as suas orientações. O filho fica feliz por obedecer o pai e a mãe. Chega um determinado momento, aquilo que você construiu, aqueles conceitos vão se somando e ele vai tendo essa autonomia e vai fazendo as suas escolhas. E pode ir por caminhos que eu não queira ir, entendeu? Porque eu tenho outros conceitos. Pastor Eduardo, até que... Claro que existem... A gente falou aqui, até antes do programa começar, para um filho... E eu quero ainda me ater a esse ponto, porque foi o ponto... É um ponto inicial interessante, que foi o ponto que nós terminamos um debate de semana passada de filhos que não frequentam a Igreja dos Pais. E existem várias razões. Desde não ter estrutura para berçário, porque, enfim, a filha do pastor talvez casou, não sei o quê. Outra que namora ou casou e o esposo é de outra igreja e tem que ir. Desde isso, até filhos que optam, porque falam assim, olha, eu acho quadrada a igreja. Ali o louvor é mais legal, é mais jovial. E eu quero ir para lá, porque se adequa mais ao tipo de... Se comunica melhor com o meu estilo de vida. E muito só opto por isso. Enfim, desde a mais fútil, vamos dizer assim, mais simples, de não ter estrutura física. Até aquelas de acho quadrada, não se adequa, não gosto da palavra. Você vê algum tipo de erro, de rebeldia por parte do filho em optar não estar junto com o pai numa igreja? André, eu não vejo, não. Eu acho que é uma coisa extremamente natural. Tudo que a gente tem falado aqui, eu tenho visto com muita naturalidade. Até por conta do que os colegas aqui anteriormente falaram. Eu acho que o grande problema está... Por exemplo, quando a Bíblia fala que o homem tem que governar a sua casa, liderar a sua casa. E o líder, o sacerdote, tem que governar bem o diácono, governe bem a sua casa. A gente tem uma confusão nessa ideia de governo. No sentido de que, ah, governar, vocês têm que fazer tudo o que eu quero. E não é bem assim. Eu creio que um pai, um pastor, pode governar bem a sua casa, tendo um relacionamento, como o Tiago mesmo falou, de abertura, de amizade, de clareza. E, acima de tudo, de alta espiritualidade, no sentido, mais ou menos como ele falou, cristocêntrico. Entendeu? Dá para ter um bom relacionamento com os filhos e dar a eles a liberdade deles escolherem. Especialmente se são caminhos relacionados ao reino de Deus. Ok. Então, se está em uma igreja A, em uma igreja B, mas estão felizes, sabe? Estão ali desenvolvendo o seu chamado, suas potencialidades, suas virtudes, com seus defeitos também. Mas estão ali. Rapaz, não adianta nada eu ter meu filho junto comigo, parado, sentado no banco. Entendeu? Ali, vai ser bem melhor para mim vê-lo desenvolver o seu ministério, os seus talentos e ativo numa igreja. Então, eu vejo isso tudo com muita, muita naturalidade. Eu acho que rebeldia, ela parte por outros pressupostos. Agora, pastor Valter, quem vê de fora gosta de falar de vez em quando, né? Poxa, o filho do pastor não está na igreja dele, será que em casa eles não se dão bem? Aí a conversa vai embora. É, as interpretações, o que se pensa, o que se fala, o que se vê, realmente é um absurdo, né? O filho é o resultado da expectativa de um casal que nasce feliz e alegria no lar, cresce, criando nos caminhos do Senhor, jovem e jovem. Eu estou com 65 anos, a minha cabeça hoje não era como eu tinha 15, 16 anos, completamente diferente. Jovem é jovem e precisa se entender o jovem. E o pastor, o Tiago aí no início, ele falou uma coisa... Pode nem se entender, aceitar pelo menos, porque entender às vezes é difícil. Eu vou pensar do que ele falou, a frase, ele diz, nós estigmatizamos as pessoas por não pensar igual a gente. Essa é a realidade, em todas as áreas da vida do ser humano e no meio evangélico também, no nosso meio, existe muito isso. A gente até ignora. E o filho não está ali com o pastor. O pastor criou com todo carinho, todo amor, que é ele perto dele, mas infelizmente, por alguma razão saiu, que a gente também não pode julgar. E às vezes a saída do filho vai ser bênção até. Pode ser temporária, pode ser definitiva, porque é melhor eu ver o filho na igreja do pastor Tiago do que ver meu filho no mundo. Poxa, muito melhor. Não está comigo, mas está servindo ao senhor lá na igreja de ministra, presídio. Graças a Deus estou feliz. Claro, queria ter o filho comigo. Mas o grande problema também é a membresia, porque as interpretações... E o que ocorre? As interpretações das pessoas... Aí o meu filho não está comigo, vai congregar com o pastor Tiago. O que ocorre? Os membros da minha igreja passam a ignorar o meu filho. Passam perto do meu filho, não fala com ele, porque ele não está comigo, deveria estar com o pai, o meu pastor... Julgam ele de rebelde. Exatamente, o menino fica sofrendo mais revolta, porque jovem é um problema. É um problema a força de expressão. O jovem é jovem, tem a cabeça dele. Então, em vez de ajudar... Eu sou jovem, eu falo, é problema mesmo. Aí, em vez de ajudar o jovem, vai criando mais nele uma revolta contra os membros da igreja que eu sou pastor. Porque não está sabendo lidar com essa situação. Eu preciso cuidado com isso. A cabeça do jovem, meu irmão, é difícil mesmo. Deixa eu colocar uma questão. Antes de ver uma coisa, fique à vontade. Vamos supor que esse... Até então, nós estamos até defendendo essa autonomia de escolha do filho de ir para uma outra igreja. E se ele é um líder na sua igreja, pastor, e ele vai para uma outra igreja e ele leva 500. Aí ele já está dividindo já, né? Ué? É uma divisão. Mas é uma realidade. É uma realidade. Eu soube disso há pouco tempo numa igreja. A pessoa é uma tremenda líder. Então, ela saiu daquela igreja, ela foi para uma outra igreja, ela levou 500. 580. Não, o pai dela não era o pastor. Ah, tá. Entendi. Mas eu estou colocando que isso também é possível. Porque boa parte dos filhos de pastores, eles já aprenderam toda uma postura e comportamento de liderança. Tem a liderança, às vezes, na sua essência. Ele influencia e ele acaba levando. Então, nós estamos defendendo isso hoje. Autonomia, tem o direito de escolha. E não tem como você também prender. Mas como é que um pastor se sente? É, eu passei mais ou menos por isso. Deixa eu ir para o Rápido Break. É, mas vamos para o Break daqui a pouco, a gente volta por isso. Foi interessante que nesse programa que nós abordamos isso, estava o pastor Douglas Xavier, um grande pastor, um grande amigo. Ele falou, André, a escolha, na verdade, dos filhos irem para outra igreja foi minha. Porque ali houve, e eu estava já notando um problema de relacionamento entre minha filha e minhas filhas com pessoas de liderança da igreja, que era muito importante e que eram necessárias para a estrutura também da igreja. Não se davam, estavam dando-se bem por questões de relacionamento, de liderança, às vezes. E foi opção minha. Eu optei por falar, olha, como elas já não estavam querendo ir, porque estavam se desgastando no relacionamento. Eu falei, olha, tem um amigo que é pastor também. É bom que você vá lá, sei lá, tem espaço e tudo. Foi uma opção do pai. E quando é a opção também do pai? De que, olha, deixa eu te dar uma afastada aqui, é bom. Não que foi o caso do pastor Douglas, mas vai para lá, que eu acho que ali é um local melhor propício para você. De fato, eu não estou vendo que você está encaixando na igreja. Porque, às vezes, também a presença do filho na igreja do pai, que faz o falatório, talvez, dos membros. Porque ele está muito próximo e, às vezes, quer... Eu não sei também qual é a postura dos filhos ou qual é a postura dessa liderança. Eu lembro quando eu era... Claro que todo filho de pastor passa por situações assim. Eu tinha uns oito anos de idade e eu dava uma de... Ei, tu sabe quem eu sou? Eu sou o filho do pastor. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí? O Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados, né, geral? Estamos falando um pouco sobre a responsabilidade, às vezes, da rebeldia de um filho. Claro que no primeiro e no segundo bloco estamos abordando um assunto bastante específico, que foi ainda um pouco o tema de um programa de semana passada, onde filhos não acompanhavam os pais nas igrejas, ou seja, o pai era o pastor da igreja e o filho não ia para a igreja do pai. E nesse bloco eu queria abordar o seguinte, e quando isso, a escolha do próprio pastor, do próprio pai, ele entende que os filhos estão tendo dificuldade de relacionamento, isso está causando um mal-estar dentro da igreja. É interessante até que ponto vocês veem que é sábio da parte do pai e falam, olha, meu filho, se você se sentir à vontade de ir naquela igreja e tudo por questões dos relacionamentos que você não tem mais vontade de vir aqui, fique à vontade. Quando é isso algo que parte do pai, é porque é um problema, ele está solucionando o problema ou não, você acha que isso é não resolver o problema, é deixar de lado o problema? Eu quero conectar essa sua pergunta ao que o pastor falou sobre essas conexões. O pai, ele não governa, porque muitas das vezes a nossa noção de governo é uma tirania, você tem que fazer o que eu quero para o ponto de acabar. Governar é gerir, é ser gestor, é ser um administrador. Então, quando a gente entende o que é governar, que governar é você gerir uma família, é você gerir uma instituição religiosa, que o pastor, ele é um gestor espiritual de pessoas, a coisa muda de figura, está entendendo? E um pai que ele toma a atitude de sugerir que o filho vá para a igreja de uma pessoa, é uma pessoa que entendeu o que é ser um gestor, entendeu o que é reino de Deus. Agora, essa situação, André, ela serve muito mais para nós, pastores, nós que somos pais, do que para os filhos, porque o jovem, ele é uma metamorfose ambulante. Isso é fato. Agora, os pais, eles têm como incumbência ser uma referência. Os pais, de fato, são uma referência para os filhos. A ordem natural das coisas é que os filhos queiram ser iguais aos seus pais. Agora, por que meu filho não gosta da igreja que eu presido? Por que meu filho decidiu ir para a igreja do pastor A, do pastor B? Então, isso é muito mais benéfico, isso é muito mais útil para mim, né? Que sou pastor, que sou gestor, do que para ele, porque isso vai me ajudar a refletir, vai me ajudar a achar aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. Exatamente. Eu acho que a gente tem que usar o velho e bom, bom senso. Mas isso mexe muito com o ego, né? Poxa, pai, prefiro muito mais aquele culto. Sim, mas aí que entra a questão da reflexão. É duro num pai lidar com uma situação ou aceitar isso de maneira alguma. Mas aí vai uma questão até de uma maturidade do pai, pastor, em reconhecer que o filho, a igreja que ele está, já não está mais estendendo essas expectativas. E o pai ser flexível contra isso também. A vida é cheia de eventos. Então você está vivendo só o casal lá. Então, na boa, nasce o bebê, é um evento, você fica curtindo. O bebê começa a crescer um pouquinho, isso é um evento. E, veja, não só os jovens, os adolescentes, são metamorfoses ambulantes, mas nós adultos também somos metamorfoses ambulantes a todo instante. Eventos vão acontecendo na nossa vida que vão requerendo uma flexibilidade. E a pessoa que quebra é aquela que é rígida e inflexível. Porque na minha época era assim, quando as pessoas falam assim, pô, eu não morri ainda, a minha época era também essa. Então vão requerer uma necessidade de ser flexível diante dos fatos e entender o outro. Agora, o que o pastor Paulo colocou no último bloco, às vezes, de participar e o filho de alguma maneira rachar a igreja, ou dividir, ou querer disputar poder com o pai, ou liderança, querer ser melhor, aí a gente pode começar a falar um pouco num caso um pouco mais complicado, que chega a ser rebeldia mesmo, talvez. Eu não consigo ver um filho que tem um bom relacionamento com o pai em casa, que vá fazer qualquer tipo de coisa que venha dividir, que venha fracionar o ministério do pai. Agora, se isso acontece, não querendo ser fofoqueiro, mas quem olha de fora fala, esses caras não se dão bem em casa. Já que é governo, está precisando ter uma delação premiada para todo mundo abrir o verbo, um entre o outro, e falar o que está acontecendo. Porque, de fato, eu não consigo entender um filho que queira fracionar o ministério do pai se dando o bem com o pai em casa. Aí a gente pode entender que a gente parte com uma rebeldia. Aí eu falei sobre meu filho evangelista na igreja, ele, de repente, decidiu com a família, a esposa e os filhos, saírem e foram congregar numa igreja de colega, aqui no Rio de Janeiro. Aquilo mexeu muito comigo, com o pai. E vivemos muito. Minha família é uma família abençoada, mas sem entender o porquê. E ele nunca disse o porquê. E isso eu sofri muito, a igreja o amava, sofreu muito, toda a igreja sofria. Também sofria mais por causa do meu sofrimento. E levei três anos orando, Senhor, eu quero o meu filho, um evangelista, ganhando a alma de outras igrejas, prosperando, Deus abençoe. Senhor, eu prefiro dele comigo, eu preciso dele. Querido, depois de três anos, não sei o que aconteceu, o meu filho voltou. Hoje é pastor, mas foi uma festa, uma festa. Quer dizer, três anos de sofrimento. Eu até hoje não sei o que ele não diz para ninguém, nem para a esposa, ninguém sabe. Mas ele saiu, voltou, é uma bênção, e nós nos damos muito bem, acontece. Agora tem um lado que eu queria levantar, André, e pastores, que eu acho também que acontece muito. Pastor e família são muito fiscalizados, se cobram muito de filhos de pastor. A igreja local. E isso incomoda, às vezes, filhos. Filho de pastor é muito vigiado, é muito cobrado na igreja, parece que precisam ser os melhores na igreja. Quando não o é, aí a igreja começa a criar problema. O psicólogo está aqui do meu lado, né? Mas essa é a realidade que eu vejo ao longo do meu ministério pastoral. E a culpa, às vezes, da saída de um membro, de um filho de um pastor numa igreja, a culpa está em determinados irmãos, ministério que é rigoroso demais, diáconos, é uma bênção na igreja. Mas tem hora que pega no pé de filho de pastores, que eu vou dizer uma coisa, que perturba os meninos e vão indo. Chega uma hora que eles não aguentam mais, eles querem cair fora. Concordo 100%. Filho de peixe, peixinho, não é. A gente tem que entender, pastor é o pai. Ele quer, às vezes, o filho está fazendo bagunça, como, às vezes, é normal de uma criança ou de um adolescente. E tem 10. Se o filho do pastor está no meio, quem leva bronca, quem, às vezes, pode levar é o filho do pastor, por causa da visibilidade. Mas eu até entendo por que também se foca no filho do pastor, porque ele traz um pouco da imagem do pai, ou passa a imagem do pai. Isso a gente não tem como... Na verdade, o filho do pastor olha para a igreja como se fosse uma extensão da casa dele. Porque o líder principal é o pai dele que está lá na frente falando para todo mundo. Eu acho que existe uma fase do tempo da criança que ela não consegue discernir isso. Ela vai entender, esse cara é o mesmo cara que está lá em casa, eu posso fazer aqui a mesma coisa que eu faço lá em casa. É o pai-stor, né? É o meu pai-stor. Mas não é, mas são ambientes diferenciados, até porque as pessoas são diferenciadas. Eu acho, André, que a grande questão também trabalha muito a ideia de como resolver problemas, sabe? Eu acho que, por exemplo, você estava no iniciozinho do bloco, você falou a respeito de pessoas que saem, de um pastor que falou dos filhos que saíram por causa de relacionamento, por causa de relacionamento. Desentendimento de relacionamento. Não acho nada anormal, eu acho que é uma postura super natural. Mas eu trabalharia, nos meus filhos, como eu trabalho com todas as pessoas que saem da igreja porque tem algum problema, a clássica ideia, olha, problema você sempre vai ter. Na outra igreja você vai ter problema. Não vai ter problema. Como é que você encara os seus problemas? Essa é a grande questão. Às vezes que é interessante conversar, pelo menos refletir, refletir e, de certa forma, discernir. Porque se eu começar a fugir de todos os problemas que aparecem na minha frente, rapaz, eu vou fugir, eu vou morar no Himalaia, no pico do Himalaia, sozinho. E se bobear, ainda vou ter problema comigo mesmo. Então, muitas vezes eu acho que trabalho um pouco essa questão da maturidade, de entender as pessoas, essa capacidade de suportar algumas questões, de entender que nem tudo vai ser como você quer. Eu acho que o pastor aprende muito isso, infelizmente, tarde demais. Esse poder de abstração. Você entender que, às vezes, o problema não é contigo, não é pessoal, é um problema da pessoa e aquilo não te afetar. Você voltar para casa tranquilo, sabendo assim, cara, aquilo que teve lá naquela reunião é dele, é com ele lá, não é comigo. Esse poder de abstração, muitas vezes, nossos filhos não têm. Essa leitura das pessoas que estão na igreja, nossos filhos não têm. E, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, é só um dado que pode contribuir para a nossa reflexão. Precisamos também entender que problemas existem, sempre vão existir. Aquela velha questão. Qual é a diferença da paz que Cristo dá e da paz que o mundo dá? É muito simples. A paz que o mundo dá é a ausência de guerra. Cara, quando é que a gente vai ter a ausência de guerra? Na vida. Nunca. A paz que Cristo dá, como é que é? É a paz em meio à guerra. É a paz no meio da tempestade. Em detrimento da guerra. Essa é toda a diferença. Deixa eu chamar para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, que eu quero tocar ainda alguns assuntos pertinentes a essa vida de filho de pastor. Que são dois só para a gente pensar no primeiro. O primeiro é rebeldia e aí cuidar dos pastores. Eu digo isso porque eu vivencio um pouco o seu filho de pastor. Hoje, com maturidade, eu vejo diferente. Mas, às vezes, os pastores falam muito em casa do que acontece na igreja. Qual é o cuidado do pastor? Fez gabinete? Teve problema com pessoas? Às vezes, é até difícil falar para a própria mulher. Já tive muitos... Já conversei, já fiz programas aqui de mulheres rebeldes com membros de igreja pelos problemas que eram vivenciados por pessoas que eram tratadas no gabinete apenas com o pastor. E essas pessoas davam uma de querer corrigir todo mundo. E, até, às vezes, a esposa do pastor... Quem são eles para falar esse tipo de coisa? Ou falar mal de você, falar mal de mim nessa vivência? E, às vezes, os filhos ouvem isso também. Ah, teve um problema na igreja. E o filho que é criança não entende como lidar com situações de gabinete que um pastor tem? Ah, então é aquele. Começa a ver as pessoas diferentes na igreja. Isso pode causar um mal-estar. Esse é um ponto que eu gostaria de tocar. E o segundo, ainda, dentro desse ambiente de igreja, é... Pais que fazem cobrança, sim, exacerbada em cima do filho, porque acham que o filho tem que ser pastor. Não, se você só disse aqui, tem que ser você. Já vi igrejas que sofreram, porque o pai pegou e colocou o filho com o pastor e tudo. E no menino, quando chegou naquele momento que a decisão é minha, eu não quero ser pastor, eu quero ser farmacêutico, eu quero sair, eu quero ser outra coisa, porque, não sei, eu não senti o chamado. Talvez Deus ainda pode um dia pegar ele. Mas há uma cobrança do pastor e do filho, para o filho também ser pastor e seguir os passos do pai. E, às vezes, isso pode causar uma rebeldia, porque isso não só dentro de igreja, não. Qual é o pai que não quer que o filho seja um médico, que o filho seja um advogado, que quer ditar o que o filho deve gostar ou não? Eu tenho que ir lá na televisão, eu conheço muita gente aqui, que queria que o filho fosse médico, advogado, aí fez teatro, foi ser músico, foi tocar. Deixa esse negócio de músico, de vagabundo. O pai quer ditar um pouco o que o filho quer ser. Isso, no caso, também um pouco de rebeldia no relacionamento do pai e do filho. Então, só para a gente terminar, um conto daquilo que o professor Eduardo falou. André, se eu fosse, ele falou, se eu fosse para Imalaia, até eu sozinho, acho que eu teria problema. E tem uma história dessa de um náufrago, que náufragou num barco e foi parar numa ilha deserta. Depois de oito anos, acharam ele e foi resgatado. Enquanto ele estava no barco sendo resgatado, saindo da ilha, que estava se distanciando, os bombeiros viram, que resgataram, viram três cabanas. Falei, rapaz, que cabanas são aquelas? Ele falou, olha, depois de um ano que eu vi que ninguém me salvava, eu construí a primeira cabana. O tempinho eu construí a primeira cabana, que era a minha casa. Porque eu sabia que ninguém, eu comecei a fazer moradia aqui, me estabelecer. Ele, e a cabana da direita ali? Tem a esquerda na direita, tem no meio. E a da direita? Aquela da direita foi uma igreja. Depois de dois anos, falei, olha, não sei o que, eu vou construir uma igreja. Ele, aí, a do meio. Rapaz, é que eu rachei a da direita, eu construí uma no meio, que não me dei muito bem com o pastor ali da direita. Só ele na ilha. Então isso acontece às vezes com nós mesmos também, tá bom, crente? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados, falando um pouco sobre a responsabilidade da rebeldia, de um filho, a rebelde é o pai, é o filho. Lembrando que desde o início do programa, nós estamos pontuando isso dentro de um ambiente eclesiástico, de igreja. Mas que pode muito bem ser aplicado a um ambiente empresarial, do pai que, bota o filho que está trabalhando, enfim, não se dá muito bem com os empregados de uma empresa, ou então ele impõe no filho que o filho tem que ser isso ou aquilo dentro de uma empresa e não dá liberdade. Muitos dos casos que nós estamos debatendo aqui são casos que às vezes pode ser, sim, ampliado também para outros ambientes sociais. A gente está falando de relacionamento e igreja, acima de tudo, é um ambiente social de pessoas, empresas e outros locais também. Muitas pessoas que estão nos assistindo podem se identificar, mas a gente ainda vai abrir um pouco o leque, mas como temos pastores aqui, é muito próximo ao nosso, a gente usa isso como talvez um protótipo para todos os outros ambientes relacionais e sociais que existem aí. Deixa eu levantar um dos pontos que eu botei no último, e isso talvez seja mais em ambiente de igreja aplicado do que em qualquer outro ambiente, é que o pastor trata de pessoas, e numa igreja de pessoas, todo mundo erra, todo mundo faz coisa errada, coisa que não presta, e às vezes as pessoas buscam o pastor por um tratamento, por uma ajuda. Muitas vezes o pastor compartilha isso com o outro pastor para buscar uma solução melhor e ouvir outras pessoas, às vezes ele compartilha com a sua família, no ambiente, no jantar, olha, tem um problema, um irmão da igreja, e aí às vezes ele está compartilhando com a esposa, mas os filhos estão ali ouvindo, e isso pode ser uma causa de um futuro mal-estar relacional entre o filho e a igreja e tudo, é também ser muito aberto nesse momento do pastoral, que às vezes, vocês concordam que às vezes tem coisas que não pode falar nem com a esposa, porque mulher é diferente de um homem, ou é diferente do pastor, e ela não vai saber lidar bem com aquela informação, quando ela vê de novo as pessoas que estão inseridas nessa problemática que o pastor ouve no dia a dia? Olha, isso parte de um erro que alguns pastores cometem, um erro banal, pastor não é psiquiatra, pastor não é psicólogo, pastor é pastor, pastor é um gestor espiritual de pessoas, claro que ele se serve de conhecimentos da psicologia, da psicanálise, da psicopedagogia, só que o gabinete pastoral não é um divã, existem momentos que o pastor tem que saber o limite do que ele está fazendo, e encaminhar aquela ovelha, aquela pessoa que ele está aconselhando, que ele está ajudando, para um profissional, e muitas das vezes ele começa a entrar em áreas que não estão na alçada dele, e por não saber discernir, distinguir, ele acaba absorvendo coisas que ele não está preparado para diluir dentro de si, e acaba transmitindo isso para a família, então eu acho que parte, é uma ação em cadeia, eu acho que muitas das vezes falta essa sensibilidade para os pastores, mas a pessoa não tem condições de procurar o profissional, eu sei, mas a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter esse bom senso de saber qual é o nosso limite, até onde a gente pode ir com uma ovelha, eu acho que isso acontece muito com os pastores, e por não saber administrar isso dentro de si, a família acaba apagando, a família acaba absorvendo isso também, porque ele vai ter um problema que ele não vai saber diluir dentro dele, e vai transmitir para a família, eu acho que é por aí, eu queria abrir para os amigos aqui. Eu acho que boa parte dos pastores, eles acabam se ligando tanto na função pastoral, que ele vai praticamente se desumanizando, então ele vai se envolvendo em um emaranhado de problemas, não busca uma ajuda, e tudo quanto é problema que está dentro da gente, vai se manifestar de alguma maneira, e vai se manifestar onde? Eu volto para casa, eu manifesto isso na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, às vezes é uma agressividade, estou com raiva lá de alguém da igreja, e eu dou uma patada em quem passivamente aceita a minha agressividade, e essas coisas todas vão sendo acumuladas, filhos ou esposa vão de maneira passiva, às vezes guardando aquilo dali, só que toda pessoa que é passiva, ela vai acumulando, 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 um dia ela tem uma atitude, e às vezes a atitude pode ser de uma atitude de rebeldia, pode ir contra aquela pessoa, costumo até dizer o seguinte, gente demasiadamente santa, pode estar escondendo um santanás lá no fundo, que pode acontecer a qualquer coisa, e causa um estrago, meu amigo, causa um estrago muito grande, então o filho começa a perceber, que o pastor tem tempo para dar atendimento pastoral, ouve os filhos, dá conselho, prega lá, mas e o tempo dele com o filho? Existe um tempo. Eu tenho que permitir, Eduardo, só um segundinho, eu costumo até em algumas palestras dizer o seguinte, você pai aqui, mãe, você dá vida pelo seu filho, não é verdade? Claro, e 30 minutos. E 30 minutos com ele para saber o que está acontecendo. Porque o filho às vezes chega, ah, mas de repente ele tomou essa decisão, foi embora, foi pela vida, esse de repente foi a decisão, mas como que ela veio sendo construída? Então esse pai prestou atenção no que está acontecendo? Ou no que estava, nesse processo, o que está acontecendo com o seu filho ou sua filha? Nessa questão de igreja, existe um tempo no nosso cotidiano, que é para mim um dos mais perigosos, que é quando você sai da igreja ou de uma reunião, entra no carro, a minha igreja é em Niterói, eu moro no Meia. Então nesse trajeto, os meus filhos estão no banco de trás, eu não estou vendo eles, eu estou dirigindo, eu estou conversando com eles, e começamos a conversar, e aí a gente começa a comentar sobre as posturas, sobre as pessoas, sobre as decisões das pessoas, e a gente fala abertamente, a minha opinião, a opinião dela, eu já conversei com ela e já falei assim, Neiva, nós não estamos sendo sábios nesse momento, porque eles não têm maturidade ainda para entender essas questões. E é mais ou menos aquilo que o Tiago falou, quando eles, ou você, alguém falou aqui, porque quando você vai acumulando essas informações, você vai transmitindo essas informações, eles passam a olhar as pessoas de forma diferenciada. Então, esse é um erro nosso, de compartilhar com eles, e até mesmo com a esposa, coisas que eles não têm maturidade ainda, e talvez até nem discernimento, nem sei quando vai ter, nem sei se vai ter, de poder entender que aquilo ali é pontual, que aquilo ali faz parte do próprio processo de tratamento da pessoa, que aquilo ali é uma doença da pessoa, que igreja é exatamente um lugar assim, não é lugar de gente perfeita, a gente sabe muito bem disso, que a gente tem que aprender a lidar, a conviver com isso, e, de certa forma, abstrair tudo isso. Então, eu acho que, em determinadas questões, rapaz, a gente tem que segurar a onda, segurar especialmente com os filhos. Eles não têm o chamado, eles não têm maturidade, então, hoje, a gente já segura. E sabe qual é o nosso problema, rapaz? É que, às vezes, nós somos vidas de um assunto só, que é a igreja. O tempo todo. A gente vai viajar, foi agora penedo com a Neve, com os meninos, e nós não caminhamos, rapaz, do Rio até Penedo, só falando de igreja. O tempo todo, eu falei assim, cara, não tem que mudar esse assunto aqui, tem que falar, sei lá, de qualquer outra coisa. Esse é um lado que a gente precisa... O Ministério Pastoral, o gabinete pastoral, é um problema e é uma bênção também. É um problema porque o pastor, ele é um para-raio, e, ao mesmo tempo, ele ouve a todos, não tem com quem conversar. Porque conversar com outro colega, tem que ter até um certo cuidado também, que, às vezes, vai pensar que o problema vai ser resolvido, vai trazer um outro problema pela falta de confiabilidade pastoral no relacionamento. Então, aí, os filhos, o pastor, há uma coisa que é sigilo profissional também, que o pastor se enquadra aí. Às vezes, no gabinete pastoral, o membro conversa com o pastor, o pastor tem que ter o cuidado, se vazar aquela conversa que o membro queria conversar, as quatro paredes só com o pastor, pode dar um problema sério para o pastor. E tem pastor, permita-me língua grande mesmo. Ele não tem um certo cuidado, não. E deveria ter. Esse é um lado também, que do gabinete vai para casa, aí começa a conversar, ou conversar normalmente, ou revoltado pelo que ele ouviu do gabinete, trazendo o que não deveria trazer, a criança vai crescendo, só absorvendo aquilo, com o nome de fulano de tal. E ele já vai para a igreja, já crescendo dentro dele. Um problema é com fulano de tal, porque o pastor falou, o papai falou em casa a respeito daquele fulano de tal. E ele passa a não gostar de fulano de tal, filho de pastor. E o tempo vai passando. Na hora que der, meu filho, ele cai fora, e a gente não sabe o porquê, porque aquilo foi o início, cresceu, desenvolveu, e ele cai fora porque ele está chateado com fulano de pau, porque o pai, porque ele é assim, porque ele é assado, faz isso, para papá, para papá. Isso contribui, às vezes, pela falta de cuidado do papai, do pastor, papai, com o filho dentro de casa, e vai lá como se mentia, na conversa familiar, e vai atrapalhar a criança no seu desenvolvimento. Muito o que a gente tem falado e debatido aqui, a gente, de fato, está colocando, pelo menos, a gente não está apontando o dedo para ninguém, mas eu vejo muito a responsabilidade do governador da casa, do gestor, do pai. Eu já falei nisso também, André. Na maioria das coisas que a gente abordou aqui, a gente vê que, às vezes, a responsabilidade recai, de fato, sobre o pai. Se ele é pastor ou não, empresário ou não, dependendo do ambiente, mas se recai sobre o pai. Hoje a gente vive, deixa eu te ensaiar um pouco aqui da igreja, mas hoje a gente vive um tempo onde mídias sociais, internet e outras coisas, elas, talvez, informam e trazem mais informação para uma criança, para um filho, para um jovem, do que o pai ou a sua casa, pelo tempo e disponibilidade que o cara tem no celular, ele vê tudo ali. Informam e deformam. Exato, e deformam. Até que ponto a gente pode também ficar, olha, é do pai, a responsabilidade é do pai. A gente pode falar que uma rebeldia, ou interna na igreja, por algum tipo de coisa, ou até fora, é culpa totalmente, integramente do filho. Porque, às vezes, as pessoas até falam, ah, mas ele fez isso porque ele aprendeu por causa, enfim, das mais influências de amigos e tudo, a culpa é dele. Mas muitas pessoas vão falar assim, ah, mas isso é ausência do pai, então é culpa do pai. Parece que, às vezes, sempre vai recair para o pai por ausência do pai de fiscalização, de estar perto. Às vezes, é culpa do filho, uma rebeldia, é culpa da pessoa. Veja bem, o fato de nós criarmos os nossos filhos com todos os princípios que nós acreditamos, isso é garantia de que ele vai sempre permanecer naquele caminho que nós ensinamos? E a autonomia de escolha dele, que um dia isso vai se apresentar. Agora, um detalhe que eu queria abordar é o seguinte, que não está fugindo disso aí, não. A gente tem que ver a rebeldia, às vezes, de uma maneira também saudável. A rebeldia, às vezes, é interpretada, mas não é, na concepção da pessoa que está tendo aquela atitude, como um ato de rebeldia, mas sim uma expressão da sua opinião. Por exemplo, nós sabemos que a libertação dos escravos no Brasil teve muito a ver com pessoas que eram rebeldes àquele sistema e não estavam aceitando aquilo e elas se manifestavam. Então, ela pode ser uma rebeldia criativa, uma rebeldia positiva. Eu contesto isso daí, eu não aceito isso daí. Pessoa com seu temperamento, com sua opinião definida. É um protestantismo. Olha só, está vendo? Então, agora, o problema é quando essa rebeldia, ela pode ser uma expressão de uma angústia, de um abandono. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Uma das coisas que mais provoca a ira em filho é a ausência. Entendeu? Então, até que ponto um filho não tem uma atividade, uma ação rebelde para poder chamar a atenção desse pai? Uma professora do ensino religioso fazendo um curso comigo no CIEP, ela falou assim, pastor, eu conquistei a confiança de um menino de 14 anos envolvido com a criminalidade. E ele falou o seguinte para mim, professora, eu sei por que eu faço isso. Eu faço isso para chamar a atenção do meu pai. Porque desde criança eu chego com a prova para poder mostrar, vai para lá, mulher, vai para lá que eu estou ocupado aqui. Então, não dá atenção. Então, ele vai tendo atitudes para chamar a atenção. Alguma coisa do tipo, mas olha para mim. E a gente vai abandonando. E essas atitudes de chamar a atenção... O Salão fez isso, né? Pois é. E a Donias também, será que não? E tantos outros. Tem crianças que adoecem. Eu vou para um break daqui para a prova, mas não vou longe não, porque muitas pessoas me perguntam, mas vem aqui, mas isso é... Aprender onde, esse tipo de coisa, mais companhias e tudo. Eu tenho uma filha, acredito, de dois anos de idade, que não sei se ela sabe me interpretar que é má companhia ou não. Ela faz rebeldia, se joga em tudo para chamar a minha atenção. Se eu saio, ela para. Quando eu vejo que ela vê que eu estou no ambiente, ela volta, se joga no chão, se bater e fazer a mesma coisa. Uma certa expressão de rebeldia para chamar a atenção dos pais. Ou seja, rebeldia não necessariamente é algo de aprendizado, de uma má influência. É inato, às vezes, nosso, espaço de se expressar, de fazer algo, de se bater, de se autoflagelar, vamos dizer assim, ou fazer algo que a gente sabe que é ruim para nós mesmos, para chamar a atenção Tem muitos temperamentos diferentes. Ah, a má influência é do humano. Vamos rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Vamos abordar agora um pouco o ser rebelde. E ver, é sempre a ausência do pai, então todos os rebeldes a gente vai falar que, ah, isso é culpa, é ausência sempre do pai, a gente sempre vai transferir para alguém, ou ele tem a parcela, de fato, integral de culpa ou de responsabilidade dele. Vamos para o ar do break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, um antenado, volta já já. Último bloco do antenado, estamos falando um pouco sobre rebeldia dos filhos com os pais. Dentro do primeiro, segundo e terceiro, a gente veio treinando uma abordagem bem interessante, não de rebeldia, mas de como as pessoas enxergam o relacionamento de um pai e um filho no ambiente de igreja, no ambiente social e empresarial. Nesse último, a gente está falando um pouco mais sobre a questão mesmo do que causa, o que é, e foi muito bem colocado pelo pastor Paulo César aqui, André, na grande maioria, ainda mais quando a gente está falando de crianças ou adolescentes ou jovens, a questão da rebeldia, a expressão, talvez ruim da rebeldia, é para chamar a atenção, ou seja, é uma ausência, uma carência de atenção. Mas até que ponto a gente vai ficar sempre se reportando a isso? Será que as pessoas, um adulto, uma pessoa já 20, 25 anos, rebelde, a gente vai falar, com situações assim? Eu gosto de encarar, de entender a rebeldia como um sintoma, como algo sintomático, porque a gente vive numa sociedade que trata muito com paliativos, ela trata o sintoma, uma sociedade que não tem interesse em curar efetivamente e fica dando remédios que tratam sintomas. A febre é doença? Alguém fica doente de febre? Não. Alguém fica doente de dor de cabeça? Não. A gente só trata sintomas, a gente se automedica. Então, a rebeldia, ela é um sintoma de algo que está acontecendo na alma da pessoa, de algo que está acontecendo dentro da pessoa. E essa rebeldia, ela precisa ser investigada para que seja detectada a raiz do problema. Então, a igreja cristã, ela é muito responsável pela má estigmatização da rebeldia, né? Porque a gente estigmatizou a figura do rebelde como aquele que faz, que não concorda com o que eu falo, que não concorda com o que eu faço, que não concorda com a minha maneira de pensar. E não é isso. Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa transcender e amadurecer. Interessante que às vezes... Enquanto igreja, né? Às vezes é uma pessoa... E aí a gente vai, talvez, para a raiz da palavra que eu falei do protestantismo, que às vezes seja até assim mesmo, um reformador dentro de uma igreja e ele é visto como um rebelde. E quando ele é estigmatizado como rebelde, querendo reformar ou protestar sobre algo que ele vê como errado, já que estão me tratando, me chamando de rebelde, também vou... Vou enfiar o pé na jaca. Vou enfiar o pé na jaca. Vou rebelar também. Também existe muito isso. Isso é o que mais provoca a rebeldia. São pais firmes, às vezes até rígidos, ou omissos. Eita, Deus. Eu acho que hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, a omissão está provocando muito mais a rebeldia do que pais firmes e rígidos. Que é um contrasenso. Exatamente. Para quem ouve... Não, calma aí. Exatamente. Como é que pode... A gente entende que a severidade é o que causa a rebeldia. E você está colocando... O André é o contrário. Vamos pegar Efésios 6, 4. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na disciplina e na desmoestação do Senhor. Em termos de construção, de personalidade, a criança já tem o temperamento, então eu vou ensinar conceitos e posturas. A figura de autoridade, obedecer as leis, se eu passo isso com firmeza e com amor, esse filho vai captando isso daí. Então é como se colocou um representante da figura de autoridade ali dentro. Ele vai reconhecer a figura de autoridade. Se ele é criado sem essa figura de autoridade firme, ele não construiu ali. Então como é que ele vai reconhecer a figura de autoridade externa? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar benção, meu pai e minha mãe. Então, meu pai é firme, minha mãe me batia dia sim, dia também, quando era criança. O pai não precisava bater. Então, pessoas mais velhas, eu sempre tive a tendência a respeitar e a respeitar as leis, porque isso foi construído aqui. É sensacional. E se eu não for construído, como que eu vou respeitar? Mas eu tenho uma carência, uma necessidade, entendeu? Por isso. Então eu posso bater o tempo inteiro de frente, no fundo eu estou querendo o quê? Que alguém seja mais forte do que eu. Eu... Sabe o que é interessante isso? Porque a aplicação para mim, que isso tem em todos os níveis, isso é perfeita. Por exemplo, olha o nível social. Onde... E vamos lá, quem conhece o Rio de Janeiro entende isso até melhor do que outras pessoas de outros estados. A gente entende que existem muitas comunidades que, por muitos anos, ou até hoje, nunca tiveram a presença do Estado. E esses locais são justamente os locais onde tem o maior índice, às vezes, de criminalidade, por não entender autoridades de segurança, autoridades... Por quê? Porque nunca tiveram presença de autoridade. A omissão total, onde se tem... É a falta de referências, né? Não, pois é, porque quando tem uma omissão da figura de autoridade, você não cria... Permita uma... Essa referência, é correto? Eu estava saindo da igreja... o que é certo, o que é errado, o que pode ser do que pode. Eu estava saindo da igreja, um tempo atrás, e um abritzinho, o cara, o sargento, me viu sem cinto de segurança. Ele apontou assim para mim, Senhor, põe o cinto de segurança, da próxima vez vou lhe multar. Na mesma hora, eu botei o cinto de segurança, cheguei em casa, meu Deus, será que eu já posso soltar o cinto? O cara foi tão firme, tão firme, carência de figura de autoridade. Eu poderia bater de frente com ele, ou eu poderia, inclusive, por tanta carência, aceitar qualquer figura de autoridade. Mas é exatamente nesse assunto que eu gostaria de entrar, porque eu já fui ministrar em algumas igrejas, onde o pastor daquela igreja é extremamente autoritário. Eu via ele brigar, dar broncas nos obreiros, na minha frente, expondo eles ao ridículo. E eu pensei assim, poxa, eu não aceitaria ser membro de um pastor desse, uma pessoa que abusa da sua autoridade, que pratica o crime de assédio moral o tempo todo. Mas as pessoas estão tão carentes dessa tal referência de autoridade... Que elas gostam, que elas gostam. O pessoal falou meu nome, vira uma referência, porque ele nunca teve, ele não conheceu o pai, aqueles membros, e a igreja do cara é lotada. Pastor, você quer ver o exemplo? Perdão. É o seguinte. Vamos ver os líderes de adolescentes e jovens que nós conhecemos que obtêm o maior sucesso. Veio a postura desses líderes. São firmes. A nossa igreja batista, a gente tem o embaixador do rei. Meu irmão, para ser líder de embaixador do rei, tem que ser firme, meu irmão. Tem que ser firme. Não é bater, não é dar na cara, mas é figura de autoridade. E aí, consegue obter resultados positivos. A igreja, parece que viveu na sua história um tempo, rapidinho, que ela era batismo com o Espírito Santo, era orar, é buscar Deus, e vai para lá, vai para cá. A família, parece que era pouco, a igreja voltava pouco para isso, em termos de liderança. Perfeito. Talvez não era tão atacada a família nessa época. Estamos no outro extremo agora, num mundo de total rebeldia, rebeldia mesmo. Rebeldia e ataque à família. Das piores, e aí, a igreja está sofrendo quanto a essa situação também. Há um pouco de rebeldia no nosso meio, no meio evangélico, em relação a essa situação, que hoje, é preciso, já está acontecendo, as igrejas se despertando, voltando-se para as famílias, para as reuniões, para ajudar, porque essa situação, ela está muito pesada aí mesmo. E rápido, tem um pastor, que ele, um membro da igreja, o filho de uma irmã, começou a ir à igreja, ir à igreja, ir à igreja, de repente, ele deixou de ir. Pastor, vai lá, pastor Batista, muito meu amigo, e deixou de ir à igreja em casa. Vai lá, pastor. O pastor foi lá, chegou o menino, estava lá no quarto, lá no computador, está tudo bem, e o pastor levantou, e falou, meu filho, eu vim aqui conversar com você, pedindo sua mãe. E ele disse, o senhor veio conversar comigo? E ela, precisa ir mais lá na igreja. Por isso que a gente defende tanto a família. Família é a célula mata. Se o governo, alguém em lei, tirar a autoridade de família, essas pessoas vão crescer sem referência, e a autoridade não vai respeitar ninguém. Obrigado, pastor, pela presença de vocês aqui no antenado, foi muito bom, eu aprendi. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, e até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. E aí